Olá pessoal boa noite oficialmente então começando mais um trabalho novo agora é o nosso núcleo novo que é Deus olha o núcleo que eu coloquei eu coloquei o nome assim e me deu uma inspiração mas depois eu falei olha tem tudo a ver com a minha história então vou falar aqui pra vocês um pouquinho e aí tá tudo bem? obrigado pela presença que gostoso sempre eu senti né sempre trabalhei com a minha comunicação e sempre tive a certeza assim que ia pausar né a favor do bem vamos falar de Deus a palavra que a gente quiser usar Oi gente boa noite por favor cadê aquele bebê lindo? tá dormindo? ah coisa boa eu falo daquela cordinha legal gente então é como eu falei né surgiu o nome aí que é Deus e esse sempre foi uma busca né por muito tempo que eu tive muito tempo acho que eu consegui achar essa resposta há pouco mais de dez anos e mas desde os meus 14 eu sempre tive essa paixão por Cristo né sempre falei para os amigos que conhecem a minha história sempre tive essa paixão por ele e não sabia da onde que era hoje eu sei mas até então eu pensava que eu iria pregar né que eu iria fazer esse trabalho de outra maneira bem vamos lá pra falar isso são meus 14 anos eu morava no Japão já e aí chegou uma pastora até em mim uma peruana e essa mulher me achou na rua lá e ela falou que ela me via curando muita gente essa mulher ela falou que ela me via no ginásio como fala? estádio estádio e eu no alto estendendo as mãos para um monte de gente né e aquela figura já gravou na minha mente naquela época e eu tenho isso até hoje aquela imagem né e eu acreditei naquilo e aí eu juntei junto com aquela paixão que eu tinha pelo Cristo e né pensei que seria pregando aí eu comecei a estudar a Bíblia né para entender então em 14 anos foi a primeira vez que eu li a Bíblia aí eu li mais três vezes na sequência para tentar entender aí eu não fui ainda eu comecei a ler os apócrifos apócrifos e pseudosepigrafos da Bíblia já viram falar? eu tenho ele ali aberto eu acho mó barato que eu deixo ele aberto ali para ver se alguém vai notar que não é Bíblia está aberto como se fosse uma Bíblia mas só tem livros que não foram inseridos na Bíblia né os apócrifos foram os livros que não foram inseridos né que não foi conveniente na época colocar na Bíblia né os líderes da época e daí não adiantou aos 17 fui fazer Teologia para tentar entender mais estudei daí tudo a Palavra de Deus e também não adiantou nessa busca minha né nessas respostas que eu precisava nessa sede que eu tinha e aí teve uma época da minha vida 14 anos atrás quando eu virei terapeuta que eu vi que também eu estava fazendo o meu chamado né ajudando as pessoas com a terapia e daí eu aceitei isso também como missão né e aí eu comecei a estudar tenho 13 especializações em terapia né e mais algumas coisas que acontecem que eu nem sei ainda explicar comigo né na questão terapêutica mas foi mais ou menos isso gente né o começo de todo esse trabalho meu aí depois que eu fiz Teologia eu virei Pastor depois eu trabalhei no Espiritismo e no Budismo no Budismo eu tenho carga até hoje mais no exercício mais né e sempre palestrei mal barato porque agora começou a aparecer para ela quando ela viu o Youtube vídeo meu antigo eu tenho um canal antigo né já há mais de 10 anos que eu faço vídeo de alta ajuda e ela começou a aparecer para ela agora né Apareceu hoje não as mensagens subliminares até no Youtube que estão aparecendo meus vídeos para ela então já há muito tempo eu faço isso eu palestro eu falo de autodesenvolvimento então né obrigado por estar aqui hoje me ajudando né realizar mais uma vez esses sonhos que gostoso é então gente fui né passei por tudo isso e ainda não tinha encontrado Deus e aí foi onde eu comecei a procurar na ciência e foi onde eu comecei a achar primeiro passei pela física quântica até chegar na mecânica quântica e encontrar o aeroporto conhece o aeroporto foi esse cara que me apresentou Deus foi incrível ele não só Deus né mas muitas perguntas que eu precisava é ele falava ele fala né é de Deus em cada partícula desse universo né Deus como amor assim como Ramatiz fala é a gente ele fala né dessa unificação com todo Ramatiz no sexto degrau de a gente quando a gente né vira por amor a gente se unifica com esse amor com esse que tá em tudo né em cada partícula ele fala lá do bóson de Higgs da partícula de Deus que os cientistas descobriram recente vocês viram bóson de Higgs todos conhecem bóson de Higgs gente é bem se eu pegar um pedacinho meu aqui ou dessa madeira qualquer coisa e começar a aprofundar no telescópio eu vou achar as partículas né dentro das partículas lá das nossas células os átomos, os elétrons, os nêutrons, os prótons quando eu vou aprofundando mais ainda eu acho os quarta eu aprofundo mais ainda eu chego no bóson de Higgs eu aprofundo mais ainda eu chego no bóson de Higgs nessa partícula eles apelidavam de partícula de Deus aos cientistas achando Deus eles falaram apelidavam de partícula de Deus porque é uma partícula que inicia tudo é o primeiro bloquinho da construção de tudo a partir dela a gente vai mudando os bloquinhos, as configurações e vai formando eu, vai formando isso né vai formando todas as coisas que tem então é aí começou a fazer sentido pra mim Deus né quando eu comecei a escutar isso através da ciência porque eu sempre fui assim né estudado desde os meus 14 anos também né meu primeiro objeto de estudo foi o ZT, ufologia depois eu comecei a parar a normalidade e um monte de coisa tanto que hoje eu replico nos meus cursos né eu ensino a fazer tudo que é fenômeno mediúnico de forma metodológica né replicável viagem astral, examemota, tripatia um monte de coisa é por causa disso porque eu queria a resposta das coisas de maneira palpável é e aí eu encontrei algo palpável pra mim então hoje eu vejo é eles falam também dessa visão do holograma pra deles né sabe o holograma gente aquele negocinho que sai pra fora é o holograma ele é diferente da TV né a TV são vários quadradinhos pra formar uma imagem o holograma não cada quadradinho dele já é uma imagem completa ele junta vários quadradinhos pra ficar grande mas cada quadradinho do holograma ele já tem uma imagem completa então eu vejo a gente que nós somos bem um holograma de Deus nós somos um pedacinho completo dele já fala né que nós somos co-criadores é eu vejo assim como se fosse um pedacinho da barriga dele desse desse todo né que é Deus a criação o amor né gente se a gente falar que é de todos nós somos estamos conectados aqui pela mesma partícula o universo todo né tudo se origina daquilo se eu me abaixar aqui ao ponto zero que é possível eu vou chegar na partícula de Deus que está em tudo a gente está todo conectado né só falta a sintonia certa então né bem vindos é muito legal né poder falar de uma maneira universalista sem crença sem religiões passei por todas elas e vi que é tudo igual né na verdade é tudo igual mesmo todas tem preconceitos todas tem suas doutrinas todas são certas e as outras são erradas não gosto de religião não gosto passei por muita gente né e a dificuldade que eu tinha era isso quando eles queriam que eu doutrinasse eu palestrava no espiritismo aí eu parei tomara que minha líder espiritual não veja mas ela sabe porque eles queriam que eu doutrinasse né e eu não gosto de doutrinar eu gosto de falar das leis universais que regem o universo que falam no budismo mas é né e eu vejo que cada uma falava que a outra tava certa a outra tava errada e aquilo tava certo então né eu acredito que a gente deve ser assim né trazer um pouquinho de cada que sirva pra gente né que faz sentido no nosso coração se faz sentido no coração tá certo se não faz tá errado sempre de a gente perceber as coisas e estamos bem vindos aos nossos núcleos tá parecendo aquelas células de antigamente né que a gente tinha nas casas fala de Deus e orar ainda tem alguns lugares tem é bem legal e hoje uma maneira mais moderna eu inaugurei a igreja bola de neve na entidade eu inaugurei uma igreja que eu já era grande lá primeira igreja bola de neve na entidade então começamos com células depois eu inaugurei uma igreja grande já tive esse efeito também foi muito legal e hoje o pessoal nem sabe eu piso lá dentro o pessoal nem sabe o fio que abri pra igreja mas é gostoso porque eu piso lá eu vejo que eu comecei aquele trabalho né quando eu vou já não é o mesmo local que eu fiz é um lugar maior ainda mas começou com a gente gente é isso então eu vos convido a gente a meditar um pouquinho antes de eu começar a palestra de hoje feche os olhos eu vou te dizer eu vou te dizer A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o meu próprio arrasto O que é o meu filho Sinto a graça O que seria de mim Pois o bem Pois o bem O que eu quero fazer é o mal E o mal que eu não quero é esse sim Acabo com o tempo E em meu ser Milita o carinho e o espírito Em uma guerra infinitável Deus te abençoe a música, você tá falando? Deus te abençoe também Vai sentindo essa luz franca Já foi vendido com o escravo E não existe bênção Apenas o que é o amor Eu não sei Eu não sei Eu não sei Então é que eu quero ser a sua casa E se você estiver aqui Uma vida em mim, Senhor Então é que eu vou ver Eu tenho que camber na sua vontade de sair Ei conheço, eu tenho que mudar Não tem nada, não tem nada Eu não sei Eu tenho que mudar Eu não sei Eu não sei Eu tenho que mudar Eu tenho que mudar Eu sei o que eu quero fazer Por uma vida eu quero Esse acabamento é vivo E eu sei que eu quero Me levanta a minha Espírito Enquanto eu vou ouvir Mas mesmo Já foi vendido como está Não existe não Longe deste Senhor Apenas há Verdade em mim E eu reconheço Verdade em mim Eu não quero sempre aparente Desculpe Obrigado E aí, relaxados? Tudo bem? Que bom Bem gente, hoje Eu escolhi um tema Que cai bem Que a gente vem falando Em nossos trabalhos já Sobre o perdão Sobre o amor Eu trouxe o trecho Do ensinamento que Jesus fala Perdoai os vossos inimigos Amai os vossos inimigos E perdoai os que te perseguem Acho que tem essas regras A gente está falando de perdão Nos núcleos agora Meu amor vem trazendo pra gente Essa técnica do perdão E a gente vem visto aí já O quanto que vem mudar da vida, né? Os depoimentos de todo mundo que está fazendo Como que é imediato Essa troca de energia É... Porém A gente chega ao máximo daí Nesse trecho que fala Pra amar os nossos inimigos Orai pelos que te perseguem E aí, né? Uma tarefa um tanto quanto difícil Parece, né? Mas eu pergunto assim, né? Nós Serios humanos comuns Num lugar De pais De educadores, né? Não daríamos uma ordem impossível pro nosso filho? Então Jesus, né? Esse avatar É... Líder planetário Nosso Um dia A gente vai falar só de Jesus Eu... Sou apaixonado Muito legal Porém Hoje não dá tempo Mas... É... Ele, né? Será que ele Iria deixar aí Um ensinamento impossível, né? Amar meu inimigo Orar pelo que me persegue É... E eu fui dar uma estudada Nesse tema E eu vi que não, né? A gente vê que não Que é possível sim Amar a todo momento, né? Ele sabia o que tava fazendo E a gente vai passar hoje Em alguns lugares Pra vocês verem E eu também Vou falar uma técnica Da... Terapia cognitiva Comportamental Pra trabalhar Esse pensamento E... Depois também A Val Vai fazer a técnica Do perdão Pra gente também No final É... Pra quem talvez não conheça ainda Acho que arrepia ainda, né? O Fábio Então vocês vão poder ver hoje Essa técnica muito bonita Então assim Vai ser muito difícil sair daqui Hoje não conseguindo mais Liberar perdão, né? Entendendo É... Esse processo Como que funciona É... Então, gente É... Né? Como eu falei Eu acredito Tenho certeza que ele sabia O que tava falando, né? Quando ele falava pra gente Amar os nossos inimigos Perdoar os que nos percebem, né? É... Como ele fala ali Em Gênesis capítulo 1, 17 Que a gente foi feito A sua imagem e semelhança A gente foi feito A semelhança De um Deus Que é amor De um Deus Que tem julgamento Não tem sentimentos ruins, né? Que que é A imagem e semelhança dele, né? É... É... E... Tudo que foge A essa semelhança, gente Nos prejudica Nos faz mal Então... Hoje a gente sabe, né? Que... Todas as doenças Elas são originárias Do nosso psique Da nossa mente 99% das doenças São originárias Da nossa mente Psicomatizada no corpo Ele sabia, né? Que... A raiva que eu tivesse sentindo Ia me fazer mal Ia virar uma úlcera, né? Uma gastrite É... A medicina chinesa Fala que quando a gente Tá nervoso Pega fogo dentro Você já viu aquelas pessoas Que tem bastante hematoma roxo Que nem bate Mas sai hematoma Já saí de vocês uma vez Medicina chinesa fala que é fogo Tá pegando fogo dentro Bem provável, né? Sai hematoma roxo assim, né? Eu já tive pacientes Que, meu Deus Era permitir assim Pessoal só de nervoso Sai hematoma Imagina o quanto Que tá corroendo Por dentro do ser humano Um pensamento errado Né? Então... É... Da maneira, né? Que Jesus veio Falando em fábulas, né? Pra que pudesse ser entendido Naquela época Nas épocas todas, né? É... Eu... Eu acredito nisso, né? Que ele sabia É... A gente vai falar Daqui um pouquinho mais Dessa passagem de Jesus Mas, né? Só pra frisar Esse ensinamento, né? O quanto é possível Se a gente passar Pelas outras revelações também, né? A gente... O Espiritismo fala Das três revelações, né? Moisés Jesus E Allan Kardec, né? Moisés também, né? Se resume Se os dez mandamentos Em amar o próximo Com a si mesmo Né? Eles falam... É... Pergunta pra Jesus Qual que é os... Os dez mandamentos Mais importantes Ele vai falar Bom... Amar a Deus sobre todas as coisas O primeiro E amar uns aos outros, né? Amar o próximo com a ti mesmo É... Porque, gente, né? Tudo que desvia a gente Dessa centelha divina A qual, né? Diz lá em Gênesis Que a gente foi criada A imagem e semelhança Vai nos causar esses danos Vai nos causar É... Essas... Essas machucadas por dentro Fora isso... É... Hoje também, né? A gente tá vendo aí No... No núcleo É... O pessoal que tá começando A trabalhar com essa energia Do perdão Como isso reflete No campo de todo mundo Quando eu opto É... Por liberar esse perdão, né? A gente tá fazendo essa prática Que é muito bonita Que vem adiantando muito Na vida de todos nós De todos nós mesmos Que... Desde o primeiro dia Que eu comecei a fazer Também minha vida começou a dar resultado, né? Mó legal Mó legal mesmo Né? Hoje meu amigo falou aqui Que... Né? O meu patrão me elogiou Lá na comuna Nossa... Eu falando aqui Mas... Lá na formação dele Lá... Ele foi lá Me fez uma elogia A gente tava brigado Mas eu comecei a liberar perdão pra ele Porque o cara me elogiou Não vem de cem pessoas Né? Deu um choque Né? Deu um choque Funciona, né? É... Porém Algo que as vezes Pode ser difícil, né? O nosso ego Ele... Não permite, né? Que a gente seja magoado Que a gente seja ofendido Não permite A criança interior dentro da gente E renta É... Quer, né? As coisas Que sejam bonitas só pra gente É... A gente não tolera que alguém nos maltrate Maltrate alguém que a gente goste Né? Que não xingue Que faça qualquer coisa Que não seja do nosso... É... Favor Então, assim, gente O perdão Ele é uma escolha Ele não é uma intuição divina Eu nunca vou sentir Que eu devo perdoar a pessoa Cara, meu ego não vai deixar Não vai Se eu ficar esperando isso Tem algumas pessoas Que a gente ouve falar, né? Ah, eu só vou perdoar ela Quando eu sentir no coração Vai ser nunca Não vai sentir no coração nunca isso Né? Porque se... Essa cebola Essas cascas Que foram colocadas Em volta da gente É... Não permite, né? Que a gente Seja ofendido Ou machucado Então, o perdão Ele tem que ser uma escolha É... Uma escolha consciente Eu... Escolho... Perdoar a pessoa Que me fez mal Né? O mal que ela me fez um dia É... É... É bem difícil E por isso que a gente vai trazer umas técnicas hoje Né? Mas, daí É esquecer aquilo Toda vez que vier na cabeça A gente rebater Né? Não Né? Não quero mais E... E... Perdoa É... É... Esses seis sentimentos, gente É... É uma maneira errada de pensar só, né? Lá na terapia cognitiva Eles vão ensinar a gente A... E fazer os pensamentos, né? Como que trabalha? Por exemplo É... Uma situação que me deixou bravo Com raiva Sei lá Uma situação qualquer De pensar Me deu uma situação, né gente? Que deixei vocês com raiva Trânsito 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 Alguém que me trezinou? Fechou você Fechou você Legal Então A situação, né? Qual foi? Tava no trânsito Alguém me trezinou Me fechou Ou monto o quê? Né? Por exemplo É... Essa foi a situação Aí Eles estão assim, né? A... Situação Foi essa B... Pensamento Qual o pensamento que eu tive na hora? A... Botoqueiro folgado, pô Né? Buzinou aqui Filha da mãe É... Me atrapassou aqui na minha frente Aí Vai falar do C... Do sentimento Qual o sentimento que isso gerou? Ai... Qual a ação B Que eu tive em relação a isso? É... Xinguei o motoqueiro também E... Briguei com ele, né? Que poderia sair do carro E ter dado umas pauladas no carro E ter ficado pior ainda Né? Né? É... A terapia cognitiva, né? Ela vai... Fazer a gente Trabalhar em cima do pensamento Então, por exemplo Uma mesma situação A... Né? O motoqueiro me fechou Me buzinou e me xingou Beleza B... Pensamento E aí que entra, né? É... A contrariação Em cima desses pensamentos, hein? Então... Né? Em vez de eu pensar assim Que normalmente eu vou pensar Mas... Toda vez, gente Que vier um sentimento de raiva Alguma coisa Tem que gerar um alerta aqui, ó Eu preciso mudar Eu preciso... Mudar minha cognição A maneira que eu enxergo as coisas Que... Não é assim pro outro É pra mim Se eu ficar sentindo raiva Vai fazer mal pra mim Se eu ficar sentindo raiva Eu vou... Atrair espíritos baixos Vivações baixas Né? Tem gente que fala assim pra mim Ah, Sasaki É... Então eu vou ter que ficar passivo Tudo que fizer pra mim Eu vou ter que tolerar Eu prefiro ser feliz Do que ter a razão Pode dar um exemplo A gente... Eu... Trabalhei... A gente mora na Norte Trabalhei muito aqui na Zona Sul Durante quatro anos Todo dia De carro E meu... Direto Motoqueiro e tal E aí eu sempre passava Eles passavam buzinando Passavam batendo retrovisor Xingavam Não sei o que Sempre aquele estresse Aí eu falei assim ó Toda vez que vai passar um motoqueiro Vai buzinando Eu falava vai com Deus Eu vou treinar Vai com Deus Vai com Deus E tudo que passava Tem um... Passou bater no retrovisor Eu falei assim... Eu vou pegar um... Eu vou pegar um... Eu vou pegar um... Mas eu falei... Vai com Deus Eu falei... O próximo que passar eu vou jogar o carro O próximo... Eu falei... Vai com Deus O cara... O próximo que parou... Parou... Desacelerou... A velocidade que estava no meu carro Arrumou o retrovisor E foi bom E aí começou a parar De tipo... Arrumou toqueiros Parar de entrar no meu caminho Tipo... De buzinar De me xingar assim Parece que sabe... E teve até uma vez que Depois aconteceu de muito tempo De não ter problemas com o trânsito Você nem lembra assim sabe E o cara fala assim... É... Quando você anda... Uma onda positiva Você conserta E parece que as coisas não param De quando você... Lembra do meu carro Que bateu no outro peso Bora É... Na márdia também É uma questão de chegar na hora E trocar o pensamento A gente pode usar qualquer outro pensamento Que seja melhor Compaixão Ah... Esse cara está aí na correria A profissão dele E foi o jeito que ele aprendeu A trabalhar assim Olha... Já começou a melhorar Ou será que ele está com algum problema Que ele está todo bravo aí Não sei... Vai que ele está com pressa Vai acontecer alguma coisa É isso que eu penso Você falou... Deve estar com alguém doante em casa Ou está perdido Né... Tudo que me fez Deve estar perdido Não deu certo Está perdido É... Realmente você fica... Faz menos raiva É... 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 Tem um ainda abaixo do nível do set Ah... Não... Eu já... Eu já... É... Se você não sabe o endereço do lugar Você fica meio... me xingou aqui, que folgada, como que ele fez isso comigo, eu posso pensar, poxa, será que ele está com algum problema? Ele nunca fez isso? Será que está passando algum problema financeiro, problema na casa dele, tem alguém doente? Tentar, sabe, colocar outro sentimento, outro pensamento, usar compaixão é bom, o outro é perdão, perdoar, ah, tudo bem, sabe, a pessoa fez isso, mas fazer o que? Eles incomodam, né, os outros? É, hoje teve uma situação de um amigo que me satiou, hoje não, há uns tempo atrás, uns dias atrás, umas semanas, eu não falei nada, fiquei na minha e falei, ah, tá bom, né, e hoje ele só deu minha ajuda, eu fiquei aqui, será que eu falo pra ele que eu não quero ajudar, porque ele fez aquilo e tal, e fiquei na minha e ajudei só, né, porque que eu vou alimentar, gente, né, é, é uma escolha minha, eu posso ficar, né, é, alimentando aquilo, me correndo por dentro, me fazendo mal, é, gerando cânceres, né, doenças e, sabe, ou, né, usar da minha paixão, usar do perdão e tirar tudo isso? Vocês sabem, né, que o câncer, ele é doença da célula morta nossa, né, sabe o que que mata a célula nossa? É, chama radical livre, radical livre, ele é produzido quando a gente tá nervoso, vocês viram que pessoa que é muito nervoso também fica pelo branco, fica rapidinho branco, é, o que que acontece? Quando a gente respira o O2, ele vai pra nossas células e alimentam ela, né, o O2 é super legal, né, a gente vai encontrar ali na fórmula da água também, H2O, né, a água, ela é a coisa mais pura que tem, ela pode passar machucado, no fogo e tudo, né, é, passa machucado, não arde, né, coisa aberta, já quando vem o radical livre, quando a gente fica nervoso, fica com raiva, pensamentos humanos, tristeza, depressão, e o nosso corpo começa a liberar radical livre, esse radical livre, ele vai na célula O2, ele rompe ela, vira um O1 e um O1, e esse O1 sozinho, ele é nocivo, porque ele precisa juntar em outro lugar, ele vai pegar o outro O2, esse O2 vai virar um O3, o que que vira, se virar um, colocar mais um oxigênio na água? Vira o H3O, o H3O é a água oxigenada, é, o que que acontece se passar o oxigenado no machucado? Queima, né, é por isso que queima, né, o que que acontece quando passa o oxigenado no cabelo? Fica branca, descolore, né, e é isso que acontece com nossas células, quando a gente fica nervoso, nosso corpo começa a liberar radical livre, radical livre, radical livre, e vai matando ela, vai deixando as células mortas, as doentes, né, e aquelas vai, nossa, vira miasma, vira mioma, vira um monte de coisa, né? Então, né, a gente teve aí na história, todos esses que vieram falando pra gente, todos esses avatares aí, né, falando, é, desse ensinamento, né, a importância, né, de a gente não vibrar, é, raiva pra ninguém. Gente, né, hoje assim, você mostra aí, né, o ponto que nós somos seres vibracionais. É, pra eu, bem, desejar raiva pra alguém, tá, isso vai passar por mim, essa vibração, e ela vai chegar na, ela vai em direção à pessoa, como eu falei na oração, vai, né, são endereços quando a gente pensa, vai, porém, se a pessoa tiver com vibração alta, não pega, você se fodeu sozinho já, não pegou, você já causou cânceres aqui dentro, radical livres, por causa do teu pensamento de raiva, de ódio, e não pegou no outro ainda, porque ele tá felizão. Só energias iguais se montam, né, então, é, por isso que eu falo no budismo, ele é o conceito da felicidade, desejar a felicidade do outro, é o altruísmo, porque, pra mim, né, ser feliz, eu tenho que vibrar isso, pra mim desejar que o outro seja feliz, eu tenho que vibrar isso, e aí essa vibração já passou por mim, eu já fui feliz, só de desejar que o outro seja feliz, olha como que é que é, isso aqui é 350, 500 hertz, né, é, nossa vibração sobe, não sei se vocês conhecem a medida da nossa vibração, eles medem em hertz, pensamentos, sentimentos baixos, nosso corpo fica beirando 20, 40 hertz, e tal, assim, quando vai pra, já, sentimentos mais altos, pensamentos altos, alegria, o amor, o paixão, sobe pra 350, 500. Quando a gente tá num grau de iluminação, então, vai pra mil, mil e pouco, é muito louco, cara, quando eu tô benzeno, eu subo pra lá de mil, outro dia eu falei, não, não, deve tá uns mil e quinhentos, porque a minha visão muda, fica toda, sabe, diferente, eu não me sinto nesse plano, a realidade muda, é, coitou, nossa linda, tomara que acorde mesmo. Então, é, né, a gente vê, gente, né, pela própria vinda de Jesus, né, é, não dá pra gente negar a existência dele, né, livros, mais livros, vão falar da vinda desse homem aqui na terra, aí, cada um acredita como quiser, se foi filho de Deus, se foi próprio Deus, como que fala lá, né, é, cada um acredita como quiser, mas ele trouxe os ensinamentos aí, através da própria vida, através da própria vida, bicho. Gente, quando Jesus foi pego, é, ele foi espancado em público quatro vezes, pararam nele, do momento que colocaram a mão nele, até o calvário, pararam pra espancar ele quatro vezes. É, vocês já foram, é, passaram por cirurgia em hospitais, ficar internado, a gente coloca aquela roupinha assim, que fica com a bunda de fora, super vergonhoso, né? Agora, você imagina se ficar, nu, na frente das pessoas, sendo espancado. ele apanhou na mão, ele apanhou no pé, ele apanhou em tudo que é o lugar possível. E, durante toda essa caminhada, ele recebeu algumas ajudas, ele recebeu ajuda pra carregar a cruz dele, num momento, ele recebeu a toalha de Verônica, pra enxugar o rosto dele, tava machucado, ele recebeu água de um soldado, e, num momento que ele tava lá na cruz, ele negou a última ajuda que foi dada a ele. deram lá naquela lança, pra ele beber, mirra com vinho. Eu vou explicar o porquê ele negou isso. E, né, como eu falo, sabe, é um cara que veio, né, através da sua própria vida, né, mostrar que sim, é possível a gente perdoar todos os momentos. ali, no momento, né, que ele tava sendo crucificado, é, morto pelos soldados, e ainda, assim, ele veio aos céus, e ele falava com Deus, né, pai, perdoa, né, eles não sabem o que estão fazendo. Se a gente fosse falar, né, com uma linguagem moderna, poderia ser assim, né, pai, perdoa, perdoa, né, eles não sabem o que estão fazendo, vão voltar pra ele mesmo. Eles não sabem que o mal que estão fazendo, vai criar doenças dentro deles. Eles não sabem que o mal que estão fazendo, vão gerar carmas negativos pra eles, e pra família deles. Ele sabia de tudo isso. E mostrou que era possível, armar a todo momento, sendo furado a carma. ele foi espancado, bastante, e sendo furado lá com uma lança pra morrer naquela cruz. Mesmo assim, ele conseguiu amar, orar pelo inimigo, como ele fala, orar e procurando os nossos inimigos. e perdoando, amando, o pai perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. é que era pra aprender a falar essa palavra em latim. É muito bonita, quando ele fala isso. E por que aquele negócio ajuda? milho com vinho é uma bebida que fica no sinógena. Eu acredito que ele não queria deixar essa mensagem pra gente. Pra que hoje algum chegasse e falava, aquele camponês lá, só apertou porque ele estava à base de bebida do sinógeno. que ele estava lá anestesiado, então ele negou a anestesia da dor dele. Como é que o Budismo vê esse momento? Você que é o Budismo, né? Olha, a gente não fala. Não fala? Não, tem outros ensinamentos. E lá estuda as leis universais. A gente chama o recinto de Dojo, que é um centro de treinamento. É um local que a gente estuda as leis universais pra praticar fora. São leis que não dá pra fugir, né? As leis do universo. Se eu pular na janela ali, eu vou cair porque existe a lei da gravidade. Então, a lei do retorno, a lei da esposidade, do montamento. Então, várias leis que a gente estuda lá pra praticar na vida. Não é legal. Então, não fala de Jesus assim. Vem aí, gente, pagar. Então, acreditem que quiser esse homem ser filho de Deus, ser próprio Deus, ser encarnado, o que for que ele seja. Jean-Pierre, um filósofo, vai falar que não dá pra inventar uma história igual a de Jesus. Ao menos que o escritor fosse ele próprio. não dá várias óticas como foram vistas. Né? Pra quem duvida dessa história toda, né? Eu não duvido, não. É... E aí, gente, depois também a Ana Kardec vem falando isso. Eu não tenho algumas coisinhas aqui pra gente. Alguma dúvida? Tentando quanto eu quero falar algo. Fique à vontade. Vamos lá. Antes de passar pra Ana Kardec, deixa eu passar por uns trechos aqui da Bíblia que fala sobre isso, só pra gente reforçar, né? Porque a mensagem dele sempre foi essa, né? Pra amar uns aos outros, né? Pra o amor ser supremo, né? Olha aqui, ó, que ele vai falar lá na ceia. É... Ele deixa, né, um novo mandamento. Ela diz assim, ó. Um novo mandamento doa a vocês. Ames uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. o que eu me arrepia aí? De novo, ele vai falar lá em João. Eu vos dou um novo mandamento. Amar-vos uns aos outros como eu os amei. Assim também vos deveis amar-vos uns aos outros. O meu mandamento é este, que vos amei aos outros assim como vos amei. João, de novo. Amo e sou próximo como a si mesmo. Tiago 2, 8. Tiago 2, 8. Passam tudo com amor. Primeiro o Corinthians. Legal. Daí, gente, já aproveitando aqui, passando o que Allan Kardec fala, também é uma outra ferramenta que pode nos auxiliar muito nessas horas. se eu estou lá, corroendo por dentro por causa de um sentimento ruim, um perdão que eu preciso liberar. E não foi possível com a terapia cognitiva, comportamental, não foi possível ainda fazer uma técnica que Allan ensinou. Então, tem uma outra maneira também, que é a oração. nesse momento também vai levar uma oração a Deus pedindo ajuda. Eu vou sempre nessa, nas coisas que eu não consigo, peço ajuda pra ele. É muito difícil, não pode ficar pedindo ajuda de Deus, não ficar enchendo ele com os meus problemas. Mas quando eu vejo que eu não consigo, meu irmão, eu peço pra ele. então, o Allan Kardec, ele deixou um perdão das ofensas, que é bem legal. Eu vou aproveitar que você está ouvindo aí. Fica à vontade, querido. Eu, logo que eu conheci o Oconopono, e comecei a fazer direcionando pro pai de meus filhos, pra mulher que estava com ele na época, que foi a tabucilha que foi pra separação. Eu não conseguia fazer pra eles. Então, eu comecei a fazer pensando em Deus, no universo, e até que chegou o momento que eu conseguia fazer pensando neles. Eu estava terceirizando. Eu estava terceirizando. e aí eu consegui fazer pra eles, direcionado a eles mesmo. É, sabe uma coisa que eu faço também? É, quando eu sei que, né, o pessoal pode estar muito magoado comigo ainda, que a minha energia não está chegando, eu peço ajuda pro meu mentor. Eu falo pro meu mentor falar com ela. Eu falo, né, fala com ela, me ajuda aí, entre vocês. Aí você resolveu aí, né, toca lá no coração dela. Eu peço ajuda pro meu mentor fazer isso. Mas, deixa eu ler aqui a peça de Ana Kardec que é muito bonita também, ó, depois eu mando pra vocês. Aqui, ele deixa o prefácio aqui, né, falando sobre ela, ele diz assim, ó, Jesus disse, amai os vossos inimigos. Esta máxima nos revela o que há de mais sublime na caridade. Mas Jesus não queria dizer que devemos ter pelos inimigos mesmo a temora que dedicamos aos amigos. Com essas palavras, sim, nos perdoar as ofensas, perdoar todo o mal que nos fizeram e pagar o mal com bem. Além do merecimento que tem essa conduta aos homens de Deus, serve para mostrar aos homens que a verdadeira superioridade. Aí a prece diz assim, meu Deus, perdoe o fulano de tal, a gente fala o nome da pessoa, que me fez o que pretendia fazer-me, como desejo que me perdoe-se e que ele, por sua vez, me perdoe as faltas que eu tenha cometido. Se eu puseste no meu caminho como uma prova, seja feita a vossa vontade. Afasta de mim, ó Deus, a ideia de maldizê-lo e qualquer sentimento malévio contra ele, que eu não sinta jamais nenhuma alegria pelos males que eu possa atingir, nem qualquer aborrecimento pelos benefícios que ele venha receber, a fim de não manchar minha alma com sentimentos ridignos de um cristão. Posso a vossa bondade, Senhor, ao tocar meu coração, induzi-lo a melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança constante do bem, que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de retribuir o mal com o mal penetre em meu coração, porque o ódio e a vingança são próprios unicamente dos maus espíritos, encarnados e desencarnados. Que eu esteja pelo contrário, sempre pronto a estender a mão fraterna, a pagar o mal com o bem, e a ajudá-lo quando possível. Desejo, para experimentar a sensibilidade das minhas palavras, que se me apresente uma oportunidade de lhe ser útil, mas, sobretudo, ó meu Deus, preservai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que anularia os méritos da minha atitude, porque, nesse caso, eu bem merecia essas palavras do Cristo. Que legal, né? Tá vendo, gente? É sujar nós mesmos, né? Como guardar essas energias baixas, né? E sentimentos à toa, né? Pra quê? O que a gente vai ganhar com isso? O quê? eu vou ficar me correndo por dentro. E, né? Como eu falei, a gente só atrai o igual, né? Energia ruim, vai atrair coisa ruim. Depois a gente não sabe por que não está dando certo a vida, o relacionamento, o emprego, né? E todos os outros setores, né? É uma pergunta, um comentário. O que você falou? Se alguém fez mal, você perdoar, né? Mas você também não precisa, ah, querer a pessoa, viver com a pessoa, ou ir a sua parte, você pode perdoar e seguir a sua vida. Sim. Desejar o bem para a pessoa, muito, né? Sim, sim. É igual ele fala aqui no texto, né? Que eu não preciso ter relação como se estivesse com os melhores amigos, com os meus amigos, mas é para tirar isso de mim, né? Para tirar esse peso da gente só. É, eu não preciso me tornar amigo, né? Índio, mas é tirar esse peso só, né? Deixa eu seguir. De repente, se for familiar, vai ter que ir com a mulher. Não, não é assim, eu tenho que ter conta do droga, porque, eu tenho um exemplo muito grande na minha família que o meu pai, minha família é do interior, né? Meu pai foi o primeiro que veio para São Paulo. E aí, uma tia minha casou e a família dele engravidou, né? E eles casaram e ele quis vir para São Paulo. Não amava esse serviço de jeito nenhum, meu pai arrumou o serviço para ele e ele foi pego roubando uma, não, ele foi dormindo dentro do caminhão que precisava ser descarregado. E aí, o chefe lá mandou ele embora e mandou meu pai embora por causa que foi ele que indicou. Meu pai teve essa raiva durante muitos anos e isso, a gente nem era nascido, a gente era um jovem pequeno e a gente cresceu, ele era da família, ele era casado, ele era todo junto. e a gente não sabia disso, a gente não tinha na inocência, ele era tio, como meu irmão, e muitos deles meu pai não convivia com ele por causa disso, porque foi um perigo que a gente passou depois que aconteceu e ele perdeu, porque foi um emprego muito bom. e eu acho que isso causou muito, sabe, para ele foi mais um peso que ele teve para ele não conseguir pedir e aí meu tio veio a falecer e depois que ele ficou sabendo que meu tio veio a falecer ele sentiu mais peso assim, tipo, ah, não deu tempo de eu pedir perdão para ele. Hoje meu pai estudou muitos anos essa questão de espírito, muito do espírito, né, das energias e aí ele falou assim, não deu tempo de eu pedir perdão então eu vou ter que levar isso e falar com ele nas outras vidas, né, vai ter que resolver isso, né, e ele falou assim, pô, você viveu todo mundo vivendo igual e eu ali com aquele sentimento, né, então você leva, você vai ter que conviver com família ali, todo mundo se conversando e tal, em festas e você com aquele sentimento remoendo, né, isso foi uma coisa muito que eu aprendi nessa instruição, eu acho que eu aprendi mais do que o meu pai e não adianta, não adianta você ficar carregando, não vale a pena, você sempre vai ter esse peso e toda vez que vai ter que encontrar família, você pode afastar, tipo, encontrava a cada seis meses, mas a cada seis meses tinha e voltava aquele sentimento de raiva, de ódio por causa da pessoa, né, eu tenho também meus tios, os irmãos ficavam dez anos sem se falar por causa de biga no churrasco, né, cara, os dois, gente boa pra caramba, sabe, gente boa pra caramba, agora já faz anos que eles voltaram a se falar, mas eles ficaram dez anos sem se falar, cara, fica de besteira, dois irmãos, meu pai também, o meu irmão no meio, ficou sem falar com meu pai a vida inteira também, desde a nossa infância por causa das mancadas deles lá, porra, ficou a vida inteira sem falar com meu pai, um dia antes meu pai morreu, eu liguei pra ele, falei, meu pai vai morrer, fala pro pai, e eu no hospital, meu pai fazendo um diálogo já e falou que meu pai não tinha o meu pai morreu, pra que perder a vida as oportunidades, agora não dá mais tempo de qualquer vida, então, essa questão de a gente prender com a gente isso, a gente perde amizades, oportunidades de relacionamentos, de família, de um monte de coisa, né, desnecessário, gente, por bobagem, eu vou falar outra pra vocês, é uma coisinha que parece besta que fala, tirar coisas das minhas costas, não é só das costas não, sai do psicológico, sai da vida, se transforma, vocês tem visto aí a séquia do perdão que tem acontecido, eu falei outro dia essa semana aí, de casos que aconteceu na minha infância, quando eu consegui liberar o perdão, comecei a fazer terapia e liberei o perdão com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai, na hora eu mudei, era uma pessoa ciumenta, eu via ele se traindo pra caramba, a primeira criança, e daí quando eu liberei esse perdão, eu mudei, de uma hora pra outra e meu ciúme foi embora, meus racionamentos até então não duravam três meses, porque era muito ciumento, né, imagina, minha mãe, meu pai, as maiores figuras da minha vida se traindo, e quando eu consegui olhar pra eles e entender que eles eram seres humanos igual a eu, que eles erravam também, que eles tinham as montagens deles, eu falei sim, eles são seres humanos também, eu também, por que eles não podem? Passou? Acabou? Nossa, falhou. E vai saber se não era um acordo deles? Sei lá, hoje em dia tá aqui mais moderno, mas vai saber. É, hoje em dia é mais honesto, né, que eu prefiro também. Mas de repente ela não fala entre eles também. Ah, não é, É, besteira, eles traem, é besteira. Como eu falei, hoje eu tenho um nosso momento monogâmico, né, prefiro assim, eu quero que seja assim, tô cultivando esse sagrado entre a gente, mas, pras pessoas que queiram ter outros nossos amigos, com outras pessoas, que sejam nelsas só, pelo menos, né, eu fui casado já com meus homens. Só que se é honesto. Falar, quero também ficar com outra moça lá, vamos juntamos, estamos casados um ano. Só que seja honesto, né, Oi? Tá na moda agora. Que seja honesto, eu não, como eu falei, eu não quero mais esse modelo de relacionamento pra mim, né, já encontrei uma chama gêmea, ela é que eu precisava já, mas pra quem queira, seja honesto, né, a mentira, vocês viram, né, o quanto que ela interfere em nossa vida também. Deixa eu só, deixar aqui também pra vocês, gente, pra, antes de aval, fazer a técnica do perdão pra gente, um soneto, de, como que chama isso? Maria de Dolores, psicografado por, Francisco Xavier. Muito bonito, gosto bastante dele, que fala sobre perdose, no início também. E aí E aí E aí E aí Mãe, quer falar alguma coisinha enquanto eu acho aqui? Sim, é uma coisa que as pessoas que tem mais dificuldade de liberar perdão, né? Eu dou uma dica bem legal, assim, que a pessoa vai no mínimo pensar sobre, né? Que enquanto você não libera perdão, sua vida financeira nunca vai ser póspera. E quando eu aprendi isso na marra, né? Eu tinha algumas questões com meu pai, meu pai é meu melhor amigo, sempre foi um paizão, né? Mas ele era uma pessoa que não tinha muita amorosidade com a gente. Então, por algumas questões de adolescência, eu guardei uma mágoa dele por muito tempo E eu fiquei, sei lá, morando com ele, falava com ele e tudo, mas carreguei muitos anos. E aí a minha vida financeira nunca prosperava, né? Nunca prosperava, nunca prosperava e acontei lá no espiritualismo de pouco, né? E aí eu fui descobrir na física quântica, né? Na mecânica quântica, na Louise Hay, que a minha vida financeira estava com essa questão Por causa de um problema com o pai, né? Por causa de um não perdão do pai. Aí eu já fui dar um jeito de resolver rapidinho, né? Falei, caralho, que eu já vou perdoar então, né? Você tá resolvendo. Eu dou essa dica, né? É brincadeira, mas assim, tem uma coisa de verdade. Porque o perdão é como se ele fosse uma bola de ferro. Você vai carregar pra sempre na tua vida. Aí você fala assim, ah, mas eu conheço muita gente que faz mal E faz as coisas pros outros e tão bem, tão feliz. Pois é, mas que tem tu com isso, né? É a lei do universo. Então, cada um, né? Cada um vai pagar o seu karma. Agora, quando você perdoa, libera o perdão independente do que a pessoa fez Você tá tirando a bola de ferro do seu pé. E eu vivi isso na prática, né? Assim, na essência da minha vida, o quanto deslanchou Quando eu comecei realmente a fazer lista de perdão, assim, pra quem que tinha que perdoar. E hoje as pessoas até ficam me chamando, né? De gratiluz, de namastê, porque eu não deixo nada. Nem uma mágoazinha, uma raivinha, nada. Eu tava até comentando com ele. Tem um estudo que a gente descobriu quando eu fiz curso de coach Que a cada cinco minutos de raiva, que você vibra a raiva e fica com raiva Seu corpo fica em baixa imunidade por seis horas. Seis horas de baixa imunidade e por causa de cinco minutos você fica perdido, né? E não quer dizer que não tenha que sentir raiva. Também é normal, né? É comum sentir raiva, mas o que você quer fazer com isso por quanto tempo, né? Calma, calma. Então, é muito interessante isso. O perdão é uma... Assim, vou pensar em prosperidade, vida abundante e saúde física. Saúde física, porque o que mais adoece as pessoas é a raiva, né? Estudo o câncer, já falei pra vocês, há cinco anos, porque eu tive tumor no cérebro, minha mãe teve câncer duas vezes, Tive amigos com câncer, parente com câncer e eu comecei a estudar. E o que alimenta o câncer é a energia, é a emoção negativa. Que a maioria é estresse e raiva e mágoa, né? Então, depois que eu comecei a estudar isso e eu tirei o tumor do cérebro, trabalhando, perdão, meditação, Fazendo todo um trabalho espiritual, mas eu tive um tumor no meio da hipófise, né? Lá da pineal, que é a nossa glândula mestra da consciência. E depois que eu comecei a entender sobre isso, então as minhas células, elas começaram a se regenerar, Porque eu comecei a vibrar nos hertz que ele falou, né? É a escala de Hawkins, pra vocês pesquisarem aqui, sentindo o coração. Então, quando você tá vibrando raiva, mágoa, tá abaixo de 300 hertz. E abaixo de 300 hertz, você não prospere em nenhuma área. Nada, tudo não flui, né? Porque aí vem culpa, vergonha. Agora, quando você começa a vibrar gratidão, amorosidade, perdão, a tua vibração sobe. E acima de 350 hertz, você já começa a prosperar na vida. Seus projetos começam a dar certo. E aí sua saúde física começa a se curar. Então é muito forte. Muito forte. Todos os meus processos de coach, as pessoas falam que ninguém faz coach do meu processo, assim, né? Pelo menos a maioria. Porque nos meus processos de coach tem energia espiritual, tem inteligência espiritual, tem a prática de perdão e gratidão. Isso é... Tem pessoas que, no começo, algumas pessoas mais céticas, assim, mais resistentes, teve um dia que a cliente chegou na sessão e ela me xingou. Esse negócio de fazer perdão e gratidão não tá funcionando. Porque eu tô com problema aí, sim, sim, brigando, brava, né? E eu falei, você tem duas opções. Ou você continua com essa energia e continua batendo de frente, ou você recebe o que você só precisa fazer, as simples instruções. E essa mulher hoje, nossa, ela me agradece até. E hoje ela mostra lá o caderninho da gratidão, né? Então, é, não precisa acreditar, sabe? Só faz. Só faz. Mas não é fácil também com pessoas que não... Tem divergência, não é só da família, né? Mas não é fácil desligar dessa pessoa? Não. Isso é perdoar. Se você deixar pra trás, perdoa. Se você não ficar carregando, acabou. O sentimento que você carrega em relação a isso, entendeu? Então, ah, passou 10 anos da sua vida e você lembra. Vamos supor que aí você encontra uma pessoa, ou na sua família alguém tem algum ato, e você fica bravo porque isso te remete a que aquela pessoa te fez lá no passado. Então, você não perdoou. Você ignorou, você saiu com uma energia neutra e ficou aquela magra, entendeu? E tem que liberar. Não interessa. Pode cortar o contato. Mas dentro do teu coração, você precisa sentir amor. Você precisa sentir, assim, que aquela pessoa seja feliz, entende? É o sentimento que você carrega. Porque se desligar é fácil também, né? Falar, ah, tá, nunca mais falo com você. Pronto, só o meu medo. Agora eu desligo. Primeiro perdoa, depois desligo. Mas pode olhar todas as áreas da sua vida. Aquela que não está fluindo, está relacionada a algum perdão que você ainda não fez. É simples ou simples? Sempre. Então, sempre. É regra. É regra. Pode ir para onde vocês quiserem. Fugir disso até os confins da Terra. Pode olhar alguma área da sua vida estar relacionada com o perdão que você ainda não lhe perdoou para determinada ou pessoa ou situação. Às vezes até inconsciente. Inconsciente. E às vezes até uma bobagem. Que às vezes nem te magoou. Você nem sabe que a pessoa te feriu. Só que aí você olha uma área da sua vida e você fala, nossa, mas eu nem sabia que eu estava com raiva disso. Eu vou fazer uma lista com os nomes psicólogos. A pessoa me falou que eu tinha que liberar o perdão para os meus pais. Eu falei, a primeira coisa que eu falei para eles, mas não, não tenho mágoa não. Porque era uma coisa que aconteceu lá na minha infância. Não tinha mágoa nenhuma. Mas ficou gravada. Tudo que você ainda lembra visualmente, a memória visual, você tem que liberar o perdão. Porque não está exerido. Então, eu lhe creio. Para quem você tem que liberar o perdão? Não, mas conforme, então, por isso que a meditação é importante. Por isso que essa prática de silêncio, essa conexão de ar é importante. Porque vai começar a trazer para você o nosso cérebro, o nosso HD lá do sistema límbico. Ele está tudo gravado ali. Tudo. Tudo. As pessoas que têm Alzheimer, por exemplo, por que elas têm Alzheimer? Porque sofrem um grande choque emocional e aí na fase adulta, ela vai crescendo, ela não quer lembrar. Então, ela força o cérebro a não lembrar. Ela quer apagar da memória. Então, o cérebro, ele apaga. Mas no inconsciente, ela não vai lembrar mais. Mas ela ficou com Alzheimer por conta disso. Então, no nosso cérebro tem tudo. Tem coisa que você nunca vai lembrar. Entendeu? Vamos falar, Nossa, mas eu não sabia que aquilo me deixou chateada. Tem coisa da minha adolescência. Algumas pessoas. Pois é. É tudo coisa que você acha que não está... E está. E faz a verdade tão rápido de fazer. É, chega a ser... Deixa eu ler aqui para você o soneto para te finalizar e começar a técnica do perdão. Vai ser bem. Gente, Maria de Dolores. Nossa, Maria de Dolores, ela passou muita mensagem, muito soneto, acho. Chico Xavier. Depois vocês dão uma olhada e os sonidos dela. São lindos mais lindos do que o outro. Eu gosto muito desse aqui. Diz assim. Um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando preocupação, é sempre alguém que procura, consola sua própria amargura, pedindo compreensão, evitando qualquer pessoa que a tenha injuria, perdoa e auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, muitas máscaras de orgulho são dores descomunais. Olha que legal. Se te mostra a voz de briga, dá-lhe em troca a frase amiga. Nada te possa alterar ou simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atue o pesar. Antes os irmãos em revolta, sabem que estão sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor no tempo varia. Cada qual tem o seu dia. Nunca reproves ninguém. Por Maria Dores. Psicografado por Francisco Cante do Xavier. Olha que lindo, gente. Essa pessoa que está causando o problema, na verdade, ela está pedindo ajuda. Ela está gritando com o socorro. E o quanto diferente faz para a gente reagir ou dar um abraço, dar um amor. O quanto pode ser prejudicial, assim, como fala a palavra? Crucial, né? Na vida de alguém. E é isso. Eu vou deixar, meu amor, fazer uma técnica do perdão para a gente. Vamos ver o que você quer. Não. 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 Deixa eu ver o que você quer. que você quer. Fecha os olhos. Respira fundo. Começa a trazer uma energia já de paz, de beleza. Baixando toda a frequência da pressa, do estresse, do controle. E nesse momento, começa a conectar-se com o seu mais nobre ser, com a energia mais nobre que você acredita que tem dentro de você. Qual é o sentimento mais nobre que você consegue, conscientemente, dizer que você tem? porque Jesus era nobre. A força de Jesus era imbatível. Jesus, no silêncio, ele fazia milagres. e ele ensinou a maifas e perdoai-os. Então, nesse momento, imagina alguma pessoa na sua frente, visualiza alguma pessoa na sua frente, uma pessoa viva. ou talvez não também. Mas a primeira que vier na sua mente que te causou alguma coisa que te deixou triste. Ou que negou algo pra você. Ou que fez algo que você realmente sentiu na hora que você achou que estava tudo bem. Ah, vai passar. E depois, você sempre lembra disso. Então, coloque essa pessoa na sua frente agora. E mentalmente, você vai dizer pra ela, eu vejo a divindade em você. Eu vejo Deus em você. Olha bem nos olhos dessa pessoa agora e diz assim, eu te perdono por tudo que você me fez nessa vida ou em outras vidas. Eu te perdono. vai dizendo pra ela, eu te perdono, 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 eu te perdono. E nesse momento, olhando nos olhos dessa pessoa, visualiza e ouça o que você gostaria de ter ouvido dessa pessoa. Apenas ouça. respira e respira. Ouça o que você gostaria de ouvir dessa pessoa. E agora, fale pra ela também, mentalmente, o que você gostaria de dizer. com o sentimento mais nobre hoje do seu coração, que é o amor. Jesus é o amor. Imagina dessa força divina de Deus. O que Ele faria no seu lugar? Então fale pra essa pessoa agora, como se você fosse o próprio Cristo. O que você falaria pra essa pessoa nesse momento? me permita sentir, visualizar o que essa pessoa sente agora. E nesse momento, você consegue sentir fisicamente a energia dessa troca. E você dá um abraço nessa pessoa agora. Só que esse abraço é um abraço genuíno. é um abraço mais nobre. E emana nesse momento uma energia, uma luz rosa. E essa luz, ela sobe agora até a última dimensão do cosmos, do universo, da matriz. E você vai se distanciando dessa pessoa agora. E vai visualizando essa pessoa indo embora por uma ponte. ela vai indo numa ponte florida cheia de luz, cheia de cura, cheia de beleza. E você vai visualizando que ela vai ficando cada vez mais longe, mais longe, mais longe. Respira fundo. E até que essa pessoa suma do seu campo de visão, até você não ver mais ela, assim que ela sumir do seu campo de visão, você vai mentalmente como se estivesse olhando pro céu e dizer eu abençoo você com paz, amor, prosperidade, financeira e material. e eu te libero a partir de hoje e eu me libero de você. E essa pessoa some do seu campo e você mentalmente olha pro céu e diz eu estou fazendo a minha parte. E trazendo de volta a consciência esse exercício você vai fazer sete dias dessa forma pra essa mesma pessoa você vai sentir uma mudança drástica na sua vida a partir de hoje. sinta a gratidão nesse momento e no seu tempo você pode sentir no seu corpo de volta seus pés sua respiração leveza e observe o que você está sentindo no coração agora observa o que você sente no seu coração perdão não é sobre o outro é sobre você tirar uma bola de fé dos seus pais e trazer toda essa cura pra você pra sua família pros seus sonhos porque você é o amor nós somos o amor nós somos a essência divina a matriz suprema de Deus continua com seus olhos fechados sente a energia e observe o seu coração nesse momento talvez talvez você sente ele maior talvez você sente ele batendo mais forte talvez você sente uma luz tchau e o seu coração não é sobre o seu coração Amém. 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 Bem me perdoa, porque Te amo, e Te agradeço. Você sede de um bom, Eu sei e eu te perduro e te senti uma e agradeci. Quando a luz do céu vier te visitar uma canção, deixa o coração se abrir e libertar, deixa voar, tanto passarinho preso a esperar a luz do sol. Pode contar com essa energia, pois é a hora de você se perdoar e dizer que incendiou. Faz esse amor universal lá dentro das suas vidas, que se perdoou. Tudo que tiver dentro ainda precisando te avisar, pode pedir ajuda. Pode pedir ajuda. É muito importante também pedirmos perdão para nós mesmos, por todas as vezes que nos deixamos de lado. O tempo aqui que nos resta é tudo pra cantar, festejar, ser feliz, aprender. Acabou. Eu sinto Vai me perdoa Porque eu te amo E te agradeço É Essa é a canção Vou perdão Ou 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 Música Mas eu quero aprender a amar Mas é tão difícil não esmagar E abriria a boca o meu direito de justiça Não posso condenar Se a tua escolha perdoar Me ensina a oferecer perdão E a me parecer contínua em compaixão Deus, livra-me de mim Guarda o meu coração Pois nas vezes em que tropeço Veio em ti o que mais peço perdão E misericórdia me alcançam E razão Tá bem longe de mim Acusação Se confesso Meus pecados São por Deus Justificado Deixo a culpa Sob a cruz Sou liberto O bom Jesus Encontrei em seu olhar Tanto amor pra recomeçar Deixo o que mais peço Deixo o fardo Só Sigo os passos De Jesus Me ensino a oferecer perdão E a me parecer contínua em compaixão Deus, livra-me de mim Guarda o meu coração Guarda o meu coração Pois nas vezes em que tropeço Sentir o que mais peço perdão E misericórdia me alcançam E razão Pra bem longe de mim Acusação Se confesso Meus pecados Sou por Deus Justificado Deixo a culpa Sob a cruz Sou liberto O bom Jesus Encontrei em seu olhar Tanto amor Para começar Deixo o fardo Sob a cruz Sigo os passos De Jesus Posso amar Perdoar Posso amar Perdoar Perdoar Se confesso Meus pecados Posso amar Posso amar Posso amar Deixo a culpa Sob a cruz Sou liberto Posso amar Perdoar Perdoar É isso Vamos aos pouquinhos Sucrando E é isso E é isso gente Bruxa Passa essa clarinha Agora Tira Eu vou passar nele É muito gostoso É muito gostoso Eu poder trabalhar Dessa forma De maneira gratuita Na verdade Não é gratuita Porque é o meu trabalho Todo ano É muito gostoso Como vocês estão sentindo? Gostaram do nosso Encontro Quem está aqui é porque acredita É Foi legal gente Difícil É difícil Mas não é possível A luz vai ser de calma É Tonto Porque estavam saindo de vocês Cada um estava saindo um monte de coisa Assim ó Branca Da cabeça de cada um De vocês Foi muito legal Nossa Quase que eu desauro aqui de choro Nossa Eu fiquei emocionada mais a dizer isso É Eu vi luz azul Na hora que eu estava Fazendo perdão Eu vi uma luz azul Aí depois Depois veio a luz rosa Eu não vi isso Eu não vi Dessa forma Marinha É Fala todo mundo aqui Que sorte Só para uma pessoa Não acho que está tão louco Eu não pensei em uma pessoa Eu só vi uma galera Em vários momentos assim Aham É porque quando a gente começa a trabalhar essa energia Você vai lembrando de coisas Que você nem Entendeu? Vai desenterrando lá Na minha infância Nessa hora que a gente pede o perdão A gente pode Que a gente perdoa A gente pode pedir o perdão também? Pode Pode fazer o inverso Pode fazer o inverso Que o Master Show Que é o mestre que ele sintetizou esse perdão Aí ele diminuiu Mas ela é bem longa Tem essa parte que você pede Aí tem a parte que você perdoa Depois abençoe E ela demora Mas aí ele sintetizou Neste micro exercício Que é muito poderoso também E a partir do momento da energia Que você está falando Eu te perdoo Você já está mandando a energia De me perdoa Entendeu? Então por isso que ele fala Não precisa falar Mas pode falar Entendeu? Só que fácil de você falar isso Eu te perdoo Você já está limpando Tudo Não é todo Espiritualmente Esse processo do perdão Como que a gente fala Que funciona? Primeiro Eu me arrependo Eu tenho que me arrepender Fiz mal para alguém Nossa Fiz mal para aquela pessoa Estou me sentindo mal Por isso Me arrependo Eu peço perdão Para Deus Deus me perdeu A partir desse momento Eu já estou perdoado Eu não posso tirar De minha bagagem Aí se eu conseguir pedir Para uma pessoa Legal Se eu recebo isso Mas se não Também já está valendo O processo do perdão Ele acontece com a gente O primeiro arrependimento E o arrependimento Ele é uma oportunidade De crescimento Muito grande O arrependimento Ele é um acordo Que você faz É uma coisa muito séria Você tem que estar preparado Para fazer um acordo Que você nunca mais Vai cometer aquilo Quando você pede perdão Então Imagina Se eu tiver essa atenção Grava isso Fortemente Em mim Toda vez que eu fazer mal Para alguém Eu me sento mal Fazer um propósito Dentro de novo Com Deus Olha Deus Estou arrependido Não perdoa Não queria ter feito isso Para a pessoa Eu prometo Nunca mais vou fazer isso Nunca mais Aí você está perdoado Já é Aí acabou Se você arrependeu Você se propõe Esse acordo Já é Se arrepende Aí faz de novo Aí se arrepende Aí a gente Todo pedido de desculpa Tem que ser uma coisa muito séria É um acordo E você não vai mais cometer aquilo Eu não erro duas vezes a mesma coisa Eu erro duas vezes a mesma coisa Eu erro duas vezes a mesma coisa Alguém gostaria de compartilhar o mais desse rato? Legal Legal Está bom Obrigado Tudo bem? Deixa eu estar falando Eu tive uma pessoa Que pareceu uma imagem Para mim muito Zutana Hoje Que eu nem imaginei Mas me arrepiou Assim Dutei a cabeça Pareceu eu mesmo Me pedindo perdão É Precisa É Que legal Eu já fiz também Pode fazer também Quantas vezes Se quiser É aquilo que a gente fala No espiritual business Quando você sente Que é alguma coisa Que está forte Faça sete dias Nessa intenção Tipo Ou para a mesma pessoa Ou para você mesmo Para você mesmo Você pode fazer Para sempre Para você mesmo É permanente Está ali Se o contrato Entendeu Né Porque Essa energia Da culpa É muito ruim Também Então não fica Vibrando em culpa Tenha consciência Se perdoe Faça seu perdão E não faça De novo O mesmo que estão E vai librando Porque acumular culpa Também É uniforme É isso Valeu Todas as terças Aqui Todas as terças Quintas Quintas É isso De quinta Vai todo dia Tem coisa Todas as quintas Não precisa nem Falar as perguntas Saí daqui Ela é a primeira vez Uma segunda Uma segunda Já faz um tempinho Já Entrava mais gente Convida mais pessoas Eu convida Eu convida E aí